MÚSICA 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 É rapazes... É isto mesmo! E aí meu Fátio, chegamos onde? Chegamos Olha lá O que é aquilo ali? São, rapaziada São duas e meia O palanque está ali Hoje é quarta-feira Faltam três dias Quatro dias para acabar a janela Só que só foi o opening round dos homens e das mulheres Falta o elimination O round dezesseis dos homens As quartas, semi e final das duas categorias E a gente vai ver tudo Esquece Esquece Chegamos aqui Já tem a Kombi A Kombi dos caras ali Meimetrim Aquela Kombi que vocês já conhecem Do surf E é isso A gente vai dar uma soneca no carro ali E ver se o mar reage Para uma quedinha na zero E talvez Talvez hoje ainda tenha A chamada on Eu acho difícil Mas talvez para a parte da tarde E Sexta-feira e sábado Entra o céu grande E aí com certeza vai estar on E vai ser épico Bora É isso rapaziada Bom dia Diretamente do outside Iago Dora Cavalo aqui do meu lado Água tá claríssima São sete e meia Rodaram um evento Meio chamada de off On hold E Tem uma valinha Uma valinha bem pequena Um meio metrinho Aqui no inside mesmo Lá da série Ó Isso Começamos da areia hoje Batendo umas fotos Vendo o treino dos próximos Tinha o Iago na água John Chumbinho Jackson Jack Robinson E mais uma galera E é isso Agora eu tô matando com eles E vocês Esperamos um dia Antes de chamar o evento Tchau 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 É isso aí, rapaziada, quedinha super rápida, vamos olhar o corpo, a Tatiana tá na água, a gente vai sair, olha a tela, olha a tela. Tchau. 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 Boa. Uhul. Uhul. Na prioridade. Faltam 5 minutos, 4 minutos, precisando de um 6.01, pra virar em cima do Samuel. Praia lotada, 3 Brasileiros na água, outra bateria é Caibele, Beralomia, o mar deu uma balançada, mas tem alta, o sol chegou forte. Tá nervoso o Medinete? O Medinete tá nervoso, ele tá nervoso, ele tá nervoso, mas o Brasil vai passar nessa, não tem erro. Paulo Medinete. Ah, você não passa aí? Nada, toma só. Caralho! 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 Mano, pra mim acabou, pra mim acabou, pra mim acabou, pra mim acabou, leque, tá nervoso. Falta um minuto, Samuel Pupi na frente, o Medinete tentou entrar num tubo, e não conseguiu. Fala comigo, tá nervoso. O homem tá triste, o homem tá triste. Será que vai dar? Olha lá, a praia toda. Acho que não vai dar pro homem, viu? Acho que o Samuel vai passar. Acabou? Tem uma onda pro Medina ali, hein? Acabou mesmo? Hã? É rapaziada, não deu pro Medina, caiu pro Samuel, e saiu o campeonato. É rapaziada. Triste realidade. Agora é Felipe Toledo, rei de Saquarema e Italo Ferreira. João Chianca. Tem vários brasileiros ainda. Bora seguir. Véi. Bora, João. Bora, João. Esss. Léozinho. Léozinho. Lobos... Espaio de pipoca dentro aí. Salve rapa, a atualização é a seguinte, começou a chover pra caramba, marca bem mexida ainda, as baterias não estão rendendo muito, rolaram aí as últimas 4 baterias do round eliminatório, tá nas últimas 2 agora, eu já nem sei qual é a última bateria, pra ser sincero, porque não pega sinal do celular, é muita gente, e não tô conseguindo ver daqui o telão, mas eu sei que a bateria do Jack Robson tá pra acabar, e tem a do Leonardo Fioravante na água, depois tem uma última bateria que eu acho que é do Canoe Garage, não lembro, mas é isso aqui ó, um tocadinho, com a câmera, fazendo os registros. É chumbinho, velho, fala, o Bravo pegou uma agora, hein, é dificílimo de fotografar, tá bem tocado, mas saiu umas fotinhas, saiu umas fotinhas, 3 minutos, 2 minutos e meio na verdade, o Samuel virou, velho, pra cima do chumbinho, local, condições difíceis, muito difíceis, aí ó, o chumbinho tá achando a última aqui, aí ó, o jeito que a gente tá vendo o placar, tirando foto do telão, na chuva, o bagulho tá louco, mas tá, tá on fire, e vai ter um insight, viu, 5,58, o Felipe aí me ensina, eu acho que não vai dar, não vai dar, velho, não acredito, né, o Felipe machucou, é o Brasil, caramba, o Iago, isso, vim aqui, mais pra perto da área dos atletas, olha que legal a estrutura do evento, tem toda a área dos atletas aqui, tem vários atletas ali em cima, olha lá, as praças do Jack Robson ali, aqui, parte mais do centro técnico, e os juízes aqui em cima, placar de prioridade, os telões, e a galera. Próxima bateria, Ítalo Ferreira, Ribeiro Mamia, vou ver se eu consigo dar um take do Ítalo aqui, ele indo pra água. Olha o Baron entrando, e agora deve vir o Bravo. Olha como ele pega. Olha o que ele vê. Olha a torcida da galera pro Ítalo, Bizarro, bizarro. Olha como ele pega. É muito bizarro isso, o surf é gigante. E aí Ora a torcida. Agora a torcida! É quando sóbeans até o jogo? É quando você começa o jogo, É o homem. É o bravo, ele não tem como. Vou voltar lá pro Paulinho pra pegar a bateria dele. É isso rapaziada, fechando aqui o dia 2 do campeonato, nosso primeiro dia aqui do campeonato ON. Parece que as meninas estão na água nas quartas de final, mas começou a chover de novo e a gente tem que sair. E amanhã a gente vai estar cedo aqui de novo, fazendo a cobertura. Simplesmente total, várias emoções. O dia final do Saquarema Vivo Pro 2023. Várias zebras, Medina caiu, Italo caiu, Caripinho caiu, João Chianca caiu. Sim, difícil. Mas o surf é isso e foi irado acompanhar. Então fica ligado aí. O dia 2 chega. Canal 3 Donas na Água sempre. É nóis. Se inscreve aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto